Hoje vai ser uma festa! Hoje vai ser pique, hein? Isso é uma falta de respeito, não usa isso pra brincadeira. E aí, rapaziada, como é que vocês estão aí? Vambora? A maior lição que vocês vão aprender comigo é a tranquilidade operacional. Não sair correndo pra operar, não sair correndo pra apertar o botão. É sempre muito importante. O marcial é o posto da tranquilidade. Aham, sim. Vamos operar com um contrato, a pedido da galera. Porra? Tudo isso? Vamos pro game, vamos pro game, vamos pro game. Mercado abrindo agora, WNV19. Nós começamos aqui a abertura numa tendência de queda muito forte. Eu vou de novo de WNV19. Começamos numa tendência de queda forte. Como vocês podem perceber, o mercado vinha fazendo topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Isso aqui é uma tendência de baixa bem formada. Ele abre num gap, tá vendo? Espaço vazio, gap de alta. E eu sei que isso é uma tendência de alta. Mas como que eu sei que isso já é uma tendência de alta? Eu fazendo aí, eu realizando a minha marcação daqui de baixo. Pegando algum topo e algum fundo. Eu já consigo entender que puxando esse topo e esse fundo pra cima. Que o mercado já me perdeu ali dois níveis. Então isso significa que eu posso começar a marcação direta. Mercado abrindo. Tá dentro do gap ainda. Tô esperando aqui o movimento. Eu resolvi pegar esse canal aqui como canal de referência. Como vocês podem perceber. Esse era o canal de referência que eu busquei. Eu peguei aqui praticamente entre um topo e um fundo bem marcado. Essa posição realmente tá muito interessante. Achei esse canal bacana. Esse canal ficou com uma expansão mais ou menos de 153 pontos. Ficou com uma expansão legal. Expandi esse canal pra baixo como zona neutra. Aqui eu tenho minha zona neutra marcada. O nego perguntando. Pô, Marcelo, mas como é que você chega nesse canal rápido assim? Tu bateu o olho, tu já chegou. E olha que impressionante, gente. Olha isso aqui. Se a gente for pegar aqui uma expansão, ó. Puf. É certinho, tá vendo? Olha como é que o mercado respeita esses níveis, tá vendo? E o mercado vem respeitando isso, né? De agora não. É desde ontem. Já faz muito tempo. Que o mercado vem respeitando essas regiões, tá vendo? Já vem de muito tempo respeitando essa mesma expansão. Se você for pegar cada expansão dessa aqui, ó. Vai dar praticamente o mesmo tamanho, ó. De cada onda, cada nível de oscilação. Então é uma expansão muito bem detalhada. O mercado já vem respeitando isso. Então eu peguei esse topo com esse fundo. Eu poderia pegar aqui, cara. Nesse momento eu posso pegar o que eu quiser. Eu peguei essa cabeça de vela, que é o corpo da vela. E peguei essa outra sombra aqui, ó. No fundo eu marquei a sombra. Poderia ter marcado também o corpo da vela. Marquei a cabeça da vela no topo. Eu achei que essa expansão ficou muito filé. Fiz o nível e bati. Ontem o mercado fechou na região mais ou menos de 101,400. E ele fechou ontem na região de 101,005. Vamos ver como que o mercado vai se comportar ontem. Ontem foi um dia de queda. Geralmente essa primeira compra eu evito, mas eu vou fazer aqui pelo educacional. Tá bom? Meu stop vai ficar um pouco mais abaixo. Fora da caixola, dois níveis abaixo. Vou medir os dois canais. Será que o take já bate a meta? O pessoal pediu meta de 100 reais por dia. Ô, brasileirada, hein? Se vocês ganharem 100 reais hoje, eu quero que vocês depositem 50 na minha conta. Vamos buscar 590 pontos na primeira ordem. Tô buscando aqui 590 pontos. Meu comportamental vai ficar na minha expansão de um canal. Eu vou tirar o risco da operação. Mais ou menos em 101,656 ali eu vou tirar o meu risco. Não sei o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver como o mercado se comporta. Esse que é o gostinho. Isso que é legal. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas aqui nós estamos praticamente no mesmo nível. Valeu? Mais uma correção acontecendo. Mais um nível rolando. Dentro aqui da minha expectativa, o mercado não tá voltando pro canal de referência. Tá vendo? Se eu não tivesse executado essa ordem, aqui entra um parâmetro muito engraçado. Se eu não tivesse executado essa ordem, tá vendo? Teoricamente eu teria a minha próxima venda aqui, ó. Mais ou menos em 101,298. Eu teria a minha venda ali. Aí teria a minha próxima compra dos 50%. Olha como o mercado respeitou os 50%. Vamos aguardar, velho. Vamos aguardar. Vamos aguardar essa movimentação e vamos ver o que acontece. Cara, olha que interessante. Olha como o mercado respeita essa linha de zona neutra, tá vendo? Olha a dificuldade de o preço passar. O stop pode pegar? Ele pode pegar. Mas olha a dificuldade que o preço tem de pegar esse stop. Olha só. Olha que impressionante, ó. Ele bate, volta, bate, volta. É uma dificuldade, cara. O stop tá muito bem posicionado. Mas muito bem posicionado mesmo. Pode acontecer, é normal. A gente vai emendar outra, né? E outra. Não era pra ter entrado nessa ordem. Mais uma vez. Aqui praticamente. Mais uma vez. Eu vou ter a chance. Eu entrei errado. Eu entrei errado. Tá? Quando você chega num horário estipulado. Vai das nove às meia. Chegou meio dia. Tá negativo. Você vai ter que operar. Stop. Vou fazer a expansão. Você vai ter que operar até às seis da tarde. Pra quê? Pra você fazer a recuperação. Tá vendo o stop, ó? Fechei a ordem. Fechada. Plau. Primeiro stop. Plau. Plau. Vou fazer minha expansão. Vou posturar. Desci meu canal. Subo mais um nível. Mas sofreu pra pegar o stop, hein? Sofreu. 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 Subo mais um nível. Eu vou ter a compra agora. No 100%. Vamos ter a compra em 101.303. E eu vou ter minha venda agora na região de 50%. Por volta de 101.067. E tem que aguardar fechamento de vela. Tá, gente? Sempre tem que aguardar fechamento de vela. Agora eu vou operar um pouquinho melhor, né, mano? Ah, vamos brincar um pouquinho agora. Já foi de um contrato já. Agora vamos brincar um pouquinho. Fechamento. Mais uma caindo. Não pode ter medo não, tá vendo? Agora eu vou aguardar a posição agora. Vamos pegar primeiro mais uma posição. Vamos pra guerra. Vamos pra guerra numa próxima agora. Vamos ver se vai fechar no 50%. Eu tô esperando o fechamento no 50%. Não fechou. Olha a importância de aguardar o fechamento, ó. Ela não fecha no 50, ó. Bateu a meta, Tino? Não fechou no 50. Eu teria feito a venda nessa vela, tá vendo? Nessa vela aqui. Teria batido a minha venda. E aí o mercado voltou, voltou. O meu stop estaria aqui. E a gente estaria em baita lucro. Aí essa sabe qual é a lição da live de hoje? A lição é... Siga a regra. Concordam comigo? Que se eu tivesse seguido a minha técnica 100%, eu tava num baita surf? Concorda? Se eu tivesse seguido a minha técnica 100%, eu tava num baita ordem. Eu fiz pelo educacional. Cara, eu tô muito tempo no mercado. Eu ainda... Olha e fala... Agora imagina a galera que é iniciante. Vamos travar pro 0x0. Olha que hack. Já foi rápido, ó. Travamos no 0x0. Praticamente eu já compensei o lucro, né? Praticamente já compensei aí. Já tô no lucro. E já paguei o meu stop. Agora eu vou fazer mais uma posição. Já paguei o meu stop. Vou descer mais um nível. Ó, Marcelo. Onde vai ficar o take? Esse take, cara. Ele pode ficar exatamente aqui. Eu vou pegar a expansão. Vou medir dois canais. O stop já tá no 0x0. Vou medir os dois canais. 1. Clico e arrasto. 2. Clico e arrasto. Take na mente. Colocamos o take. Se eu tivesse seguido a técnica 100% à risca. E teria pego no meu take legal, cara. Ó. Puta que pariu, Marcelão. Olha isso aqui. 1. 2. Teria pego certinho no meu take. Ó, onde o preço veio, cara. 5Mate é foda, velho. 5Mate é foda. Errei. Não, cara. Não errei, cara. Ó. Sabe por que eu não errei? Porque eu tô acostumado a fazer isso todo dia. Tendência de alta evita a primeira compra. Tendência de queda evita a primeira venda. Não foi um erro. Eu fiz ciente, entendeu? Eu fiz consciente. Aí, Marcelão. E agora a costura? Se eu tivesse saído aqui no 0x0, o que que você faz? Ora, muito fácil, galera. Se eu tivesse saído no 0x0, eu faço aqui, ó. Topo. Mais um nível. Fundo. Pega a minha expansão de um canal. Que é a expansão que eu tava lá, né? Vou descendo até o preço, ó. 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 Desço até o preço, ó. Eu vou ter compra aqui. A próxima compra, 100,994. E a próxima venda aqui, ó. Aqui vai dar uma próxima venda agora. É... 100,759. E é isso que te faz sempre, praticamente, a chegar no final do dia positivo. É essa virada que te deixa positivo no final do dia, tá vendo? É justamente essa virada. E aí, agora eu vou virando, eu vou virando, eu vou virando a ordem. E provavelmente eu fecho o dia positivo. E é assim que tem que ser feito. Por isso que é quase impossível fechar o dia negativo com o FireMate. É quase impossível fechar o dia negativo. Porque na virada, na hora que emendar, eu pago lá o stop. Olha que coisa linda. Vem que dinho. Vem que de gostoujo. Vem que de gostoujo. Aí, ó, gente. É isso aí, ó. Vamos botar o 0x0? Mais uma. FireMate é Tranquilex, meu irmão. FireMate é Tranquilex, papai. E vou fazer Take & Stop porque eu sou enjoado. O Marcelão é enjoado. Eu já tirei o risco da operação. Mais uma operação no 0x0. Olha que tranquilo. Gente, é muito tranquilo operar com a técnica, irmão. Irmão! É, Take Profit. Ele tá na região agora de 678. Mais uma operação sem risco. Mais uma operação que a gente colocou no 0x0. Vambora. Que coisa... Aí, ó. Melo na chupeta. Aí eu pergunto pra vocês. É fácil ou não é fácil? Não, já recuperou, porra. Olha lá. Já recuperou, porra. 250. Já estamos recuperando, já. É, já tá no lucro, porra. Eu já fechei o dia no lucro. Eu falo, rapaz. Marcelão. Marcelão é skin check game, meu rei. Skin check game. Tem que ter emocional, muito psicológico, bem concentrado, Marcelão. Pra ter agora aqui. Cara, mas você sabe o que que acontece? Eu vou te falar. Ah, eu tinha esse que eu coloquei no 0x0. Foi. 0x0. Agora, o que que eu faria agora no 0x0? Pegaria o próprio canal. Olha o que eu faço agora. Pego o próprio canal. Ó. Mesmo nível. De expansão. Subcítrio é uma coisa. Canal é outra. Próprio canal. E vou definir minha venda. 1, 2, 3, 4. Olha o kid. Olha o kid. Olha o kid. Olha que kid lindo. O que que eu faço com o kid? Desço. Desço. Espero o kid fechar. E vai ficar caro o stop do kid? Não vai ficar caro. Óbvio que não. Ó. Ele não vai ficar caro. Venda. E compra aqui, ó. Ó. Não vai ficar caro o stop do kid. Já era pra ter vendido ali nos 50, tá? A venda foi baseada nessa vela aqui de cima que fechou. Beleza? Então o stopzinho ficaria ali. Subciclo novamente. Olha a vantagem. Vão de novo pro subciclo. A partir da linha de entrada. Encarando o pregão com o Marcelão. Olha como a Firemate é tranquila, ó. Mais uma operação que eu vou travar no 0x0, ó. Vamos esperar fechar. Mais uma no 0x0. Fecha. Aquela hora eu tinha ainda colocado o stop bem mais abaixo, cara. Ele pegou o meu stop um pouquinho mais abaixo. Mais uma no 0x0. Take vai ficar 2 níveis abaixo. E vambora. Grande movimento. Muita volatilidade agora, hein. Muita volatilidade também sem direção, né. Take Profit aqui embaixo, 2 níveis. Ah, stopzinho no 0x0 aqui. Meu take vai ficar 2 níveis acima. Vou pegar 2 canais pra medir. Vocês viram que o stop não ficou caro, ó. Não é porque deu um kid que o stop ficou caro. Entendeu? Não tem nada a ver isso. Simplesmente não é porque teve um kid que o stop fica caro, tá ligado? O stop não fica caro por causa do kid. E aí a operação vai rolando, ó. Deixa rolar. Eu muito feliz, cara. Caso irado. Vocês perceberam que a fireman te dá muita entrada, né. Vocês perceberam. Take, take, take. Vai, vai, vai. Caralho! Ô, porra! É gol, carai! Chama o sino, filha da puta! Chupa, mundo! Chupa, carai! Deixa o like, filha da puta! Deixa o like, deixa o like, deixa o like! Valeu! Show de bola, rapaziada! Mais uma pegada no take. Mais uma surufada. Marcelão pegando no take. Tchau!